Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana.